Uma dupla suspeita de tráfico de drogas foi presa na zona leste. Mais uma vez, o trabalho foi feito pela PM. A planta nesses dois vasos é maconha, assim como o tijolo que está ao lado. A droga foi apreendida na casa do Linaldo Barbosa Silva Jr., de 29 anos, e o sobrinho dele também foi apreendido, de 15 anos, pela equipe do choque. Cabo, como é que vocês conseguiram localizar essa droga? A gente teve denúncias que no local estava tendo tráfico de drogas, e através do 190, 181, tinha várias denúncias. Aí deslocamos até o local, ao que chegamos encontramos eles na frente da residência. Demos a voz de abordagem, foi feita uma revista pessoal e nada. Aí adentramos no quintal, fizemos uma vistoria, foram encontradas duas pés de maconha. E próximo dele foi no chão, começamos a cavar e encontramos um tijolo que estava enterrado. Tijolo de maconha estava enterrado. O Linaldo, sua droga é de quem que é? Não sei, ué, porque eu estava lá fora pegando o negócio para o meu pai, e de repente entraram lá dentro e pegaram essas coisas aí que eu nem sabia que tinha lá. A droga estava dentro da casa? Eles acharam lá dentro, ela estava lá dentro, Juninho. Estava lá dentro. E de quem que é essa droga? É dele, o pai dele deixou uma herança para ele de 500 mil em São Paulo. O pai dele, quando estava vivo, comprava de quilo para ele desse jeito, para ele fumar, para ele não dar trabalho. Pode puxar aí o que quiser. É, depois de morto não tem jeito de comprar nada, né? Independente do tamanho do dinheiro que o cara deixa, tem que comprar enquanto é vivo. Agora, aquele tijolão ali, enfim, ele vai ter que provar isso na justiça, que não é dele. Se fosse só os dois pezinhos de maconha, né? É, virava usuário e tudo bem. Agora, aquele tijolão ali ficou um negócio mais complicado. Obrigado.